Ó, 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 olha, minha mãe tá aqui, é ela, minha mãe, mas a mãe dela, antes dela, ah, é a minha vovó, sim, e aí, meio minha mãe, meio eu, hum, minha avó, tá lá, milho, quantos, dois, primeiro, minha mãe, segundo, minha pia, sim, ia, ela, sim, porque, irmã da minha mãe, filha, minha avó, então, o sinal é ia, viu, olha, aqui ao lado, livra de escrita, e eu, e ia, assim, entendeu? É isso, vamo!